Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui hoje na convite da Comissão Científica desse evento e eu agradeço pessoalmente ao doutor Karamori, doutor Irã Castro, meus amigos de longa data, por me tirarem de um estado de hibernação que eu me encontrava de eventos como esse. E é muito bom estar aqui de volta e poder ver velhos amigos e falar de temas.